Desde que eu deixei, hoje é linda Cansando, de futebol ronde Até o problema que você já Acresce o que eu falo Hoje é de chão, mas eu dei Mandei, eu vou mais barato Pouca de primeira E tem que avisar por você E você, me paga por gratidão E você, me paga por gratidão Aquela boa é sem pente Aquela boa nascer É de chão, mas eu dei Mandei, eu vou mais barato E tem que avisar por você Aquela boa é velha como o seu pisão Não tinha boa decisão Mas eu dei Mandei, eu vou mais barato Eu vou deixar bem Ou eu dei Eu vou mais barato E tem que avisar por você E você, me paga por gratidão E você, me paga por gratidão E você, me paga por gratidão Amor garougou Eu vou reconhecer! 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 Você zumbou de mim, Só fez me aporrecer! Gente, eu não vi de dentro e viro! Eu vou reconhecer! Eu vou reconhecer! Só fez me aporrecer! Sinceramente, eu refiquei! Você pôde eu, você se tem um lado! Agora eu vou reconhecer! E você, eu, 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 eu. Você não pode mim, só fez meu coração Sinceramente, eu te perdoe pelo amor Você não pode mim, só fez meu coração Sinceramente, eu perdoe pelo amor O que é? O que é meu coração? Meu coração, minha irmã Sinceramente, eu te perdoe pelo amor Você não pode mim, só fez meu coração Não pode mim, só fez meu coração